Eu estava andando ali pelo centro da Vaza Grande, fui abordado por dois homens armados e roubaram o meu celular, roubaram 500 reais de dinheiro que estava na minha mochila e assim, eu não tinha o que fazer naquele momento, a sensação que eu dei de potência. Os relatos são quase todos parecidos. De pessoas que moram em Vazia Grande, cidade de Mato Grosso que mais houve registros de roubos e furtos de celulares este ano. Repare esse flagrante, na Grande Cristo Rei. Três mulheres são abordadas por esse bandido de boné azul e que usa uma camisa de time. Ele mostra a arma na cintura e toma o celular de uma das vítimas. A câmera de uma distribuidora no Marajuara registrou a ação rápida deste outro criminoso. Ele entra armado e primeiro toma o celular do funcionário do caixa. Repare que tem uma criança no local, que também fica sem o aparelho. Depois o comparsa entra e limpa o caixa. A ação da dupla dura menos de 30 segundos. Outro flagrante. Agora furto. Em um posto de combustível em Vazia Grande também. O criminoso aproveita o sono do frentista. Uma da madrugada. Pula o balcão e leva três celulares. Esse outro registro mostra o criminoso chegando em uma moto. Ele entra na farmácia escondendo o rosto com um capacete. Diz estar armado e leva também celulares dos funcionários e dinheiro do caixa. Mostramos aqui no SBT Comunidade a revolta da esposa do motorista Celso José Santana, que morreu no mês passado ao bater em uma vaca na Alzira Santana em Vazia Grande. Na época, furtaram o celular da vítima. O celular do Celso foi recuperado na última sexta-feira. E outros 24 aparelhos, que também foram furtados ou roubados, foram encontrados pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Vazia Grande. Era madrugada ainda, quando a Operação Reset foi deflagrada na cidade industrial. 30 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos. E 21 receptadores, ou seja, pessoas que compraram celulares de criminosos, foram presas.